Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim NSS nessa tarde de hoje. Trago novidades pra você aposentado e pensionista aqui nessa tarde, então todo mundo presta atenção aqui nesse Boletim, porque ele tá sensacional. Já se preparem, porque eu trarei aqui pra vocês informação quente a respeito do 14º salário NSS. Eu disse pra vocês que a luta continuava, muita gente duvidou. Vou trazer notícia importantíssima direto de Brasília a respeito desse assunto. E tenho boa notícia referente ao 13º salário nesse ano de 2022, pessoal. Boa notícia, vou trazer, vão se preparando. Hoje serão aí quatro notícias que eu vou trazer. Três notícias são ótimas, vocês irão gostar. Então já fiquem comigo e eu tenho um comunicado importante também pra fazer pra você, que é beneficiário da Previdência Social. Então muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Mas a pergunta que não quer calar, e eu gostaria muito que todos vocês participassem dessa enquete e respondessem aqui pra mim agora, aqui embaixo, nos comentários. Você já gastou todo o seu 13º salário antecipado? Sim ou não? Só fala, sim eu gastei, não eu não gastei. Tem alguém aí que conseguiu guardar algum valor do 13º? Comenta aí pra mim, pessoal. Eu gostaria que todo mundo comentasse. É muito importante, é fundamental. Políticos acessam o vídeo. Políticos leem comentário. Não é à toa quando eu trouxe o Charles Evangelista, que é deputado federal aqui no canal, que a gente tava falando do 14º, ele falou que ficou sabendo do nosso canal porque a família dele assiste o Alô INSS. Então, esse vídeo, pessoal, ele pode chegar nas mãos até do presidente da república. Ele tem poder, a internet é livre. Ele chega nas mãos de milhares e milhares de pessoas. Pessoas que têm influência dentro do congresso. Então, é importante você comentar. É assim que a gente faz uma defesa em relação aos aposentados. Através do que vocês falam. Através do que vocês respondem das enquetes. Então, vai comentando aí. Você já usou todo o seu 13º salário? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo as notícias. Tá? Antes de eu trazer a primeira notícia, já que eu falei que no total são quatro, eu quero rapidinho agradecer a todos os inscritos pela companhia e pela audiência, pela confiança no nosso trabalho aqui no Alô INSS. E também convidar você, que é a primeira vez que está aqui, a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Ele só aparece pra quem ainda não é inscrito no canal. E é de graça. Não paga nada. É só dar um clique e pronto. Você deu um clique e agora você é inscrito. Você faz parte do Alô INSS, da nossa família. E toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube irá te notificar que eu estou com vídeo novo no canal. Tá? Eu também aproveito pra pedir pra você deixar o joinha. Todo mundo. Todo mundo deixa o gostei aí no vídeo. Compartilha o vídeo, pessoal. É fundamental compartilhar nos grupos de WhatsApp, Facebook, quem você conhece. Porque são muitas informações importantes que eu tenho pra trazer aqui. Todo beneficiário da Previdência Social precisa saber. O Alô INSS, pra quem não conhece, é um canal exclusivo focado no público beneficiário da Previdência Social, servidores públicos, pessoas idosas e com deficiência. Tudo que é relacionado a esse grupo que eu acabei de citar, eu trago aqui no canal. Por isso que todo dia tem vídeo novo. Na parte da manhã, tem o boletim INSS da manhã. E na parte da tarde, eu sempre trago outros boletins, igual a esse. Por que boletim? Porque é um resumo com as notícias mais importantes que vocês precisam saber. Tudo bem? Então, senta o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal pra não perder mais conteúdo relacionado a direitos de vocês. Além de trazer informação, orientação, notícia, explicação, previdenciária e sobre outros direitos não previdenciários, mas que você pode se beneficiar por ser aposentado, pensionista, idoso ou pessoa com deficiência ou até servidor, você precisa ser inscrito, tá? E nós também somos uma rede de apoio. Nós apoiamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado, pensionista e servidor. Por isso, sempre estamos acompanhando os projetos de lei e defendendo o que a gente acredita que pode melhorar a situação de vocês aqui no Brasil. Tudo bom? E garantir os direitos existentes, claro. Então, bora lá pras novidades? Vamos lá, pessoal. Primeira notícia já é sobre a possível alteração do salário de vocês, né? Vocês sabem que tá tendo aí uma discussão no Congresso em relação à nova política do salário mínimo. Eu trouxe pra vocês, deputados estão pedindo audiência pra poder discutir a respeito do salário mínimo. E a política de valorização pode trazer um aumento maior do que o previsto na lei de diretrizes orçamentárias. E a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, até finalizar aí essa lei de diretrizes, como que vai ser, o que o governo vai fazer em relação ao salário mínimo no ano que vem. E também a tabela do imposto de renda, que não é atualizada desde 2015. Por isso, as pessoas mais pobres estão pagando impostos e isso deve mudar, tá? Além disso, olha só, Constituição Federal pede que o salário mínimo seja de 6 mil reais. Você acha que isso é possível? Você acha que seria possível o Brasil liberar um salário mínimo de 6 mil reais? O que vocês acham? O Brasil, será que aguentaria? Será que os pequenos empreendedores conseguiriam pagar um salário de 6 mil? Tem pessoas que faturam 6 mil no mês, né? O governo teria que dar condições pra isso acontecer, a gente sabe. Só que por que a Constituição Federal pede esse salário? Porque pela Constituição, existe uma pesquisa que o DISE faz todo mês, de acordo com a inflação, que é o que faz a base do cálculo do salário mínimo. E essa pesquisa mensal, ela aponta uma enorme discrepância entre o valor do salário mínimo ideal e o do atual. Só pra você entender o cálculo, eu trouxe essa matéria aqui pra você. A pesquisa, ela foi realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Ela apontou, mais uma vez, que o salário mínimo tá muito abaixo do ideal. Atualmente, o piso nacional é de 1.212 reais. De acordo com o levantamento, esse valor precisaria ser 5 vezes maior para atender as necessidades da família brasileira. É oficial. Em junho desse ano, o departamento havia apontado como ideal 6.527 reais e 67 centavos o valor para uma família de quatro integrantes. Para o mês de julho, o valor ficou menor devido à deflação apresentada no mês. Então, o valor ideal seria 6.388 reais e 55 centavos. E o salário mínimo, de acordo com a Constituição, pra pesquisa, são considerados os preços dos itens que compõem a cesta básica nas capitais brasileiras. E nesse mês, em nove delas, houve aumento do preço dos alimentos. E diante dessa realidade, o trabalhador que recebe um salário mínimo, ele precisa trabalhar cerca de 120 horas pra adquirir uma cesta básica. Fora pagar aluguel, pra conta de água, de luz, vestimento, previdência, saúde, lazer. Não dá, né? Ele fica devendo no final do mês. E de acordo com o Dizio, o estudo leva em consideração a Constituição Federal no que diz respeito ao salário mínimo. O valor determinado pelo governo pro piso nacional, ele tem que ser o suficiente pra arcar com despesas como alimentação, moradia, saúde, vestuário, higiene, educação, transporte, previdência, lazer. E pra pagar um aluguel hoje no Brasil, a pessoa desembolsa em torno de 700 reais a mil reais em uma casa simples. É ou não é? Não é de 700 a mil reais aí a média? Esse é o valor pra moradia. Fora que moradia não entra só aluguel, entra a conta de água, conta de luz. Tem pessoas pagando 200, 300 reais na conta de luz. Paga aí 80, 100 reais na conta de água. Alimentação, que é a cesta básica em São Paulo, passa de 800 reais. Aí, só aí já deu mais de 2 mil reais. Aí, o vestuário, a parte roupa e a parte de higiene, e a parte de educação, e a parte de transporte, e a previdência, e o lazer, você não consegue. Você tem que abrir mão de alguma dessas áreas da sua vida. Então, você não vive com dignidade e o salário mínimo não cumpre o papel da Constituição, que é ser suficiente pra você arcar com as despesas com alimentação. E nós falamos muito sobre educação financeira, quando a gente fala da questão de pedir empréstimo, né, consignado. Só que nessa pandemia, aposentados e pensionistas, eles estão pedindo empréstimo, não é pra realizar sonho, não é pra viajar, não é pra reformar a casa. Estão pedindo empréstimo pra comprar comida, pra conseguir arcar com esses itens básicos, da cesta básica, que é o fundamental. Então, por isso que a Constituição Federal, ela pede, urgentemente, uma mudança da política do salário mínimo. E por isso o Congresso tá começando a avaliar. Quanto que é o salário de político? No mínimo, 30 mil. Fora os benefícios. Eles têm auxílio moradia, eles têm auxílio alimentação, eles têm auxílio terno, eles têm auxílio de tudo que eles quiserem. Eles não gastam nada pra sobreviver com a área de saúde, lazer, tu não vê o Bolsonaro que faz passeata? Você acha que ele tira do bolso dele? Não, é do dinheiro público. Fazendo passeata, ali, curtindo o momento de lazer, conversando com as pessoas. Então, assim, a gente vê que os políticos, eles, tudo que eles fazem é do dinheiro público. O salário deles, eles não mexem com isso. Eles não precisam deixar no salário pra comer, pra se vestir, pra ter lazer. Tudo isso pega o dinheiro público. Então, o salário, por isso que o custo de um deputado no Brasil, por ano, passa de um milhão. Um deputado passa de um milhão de reais. Mas ele não ganha 30 mil? Não era pra ser 360 mil? Né? 700 mil, 400 mil vai no máximo no ano? Não, por causa dos benefícios. Então, a gente vê que eles não sentem o que o povo sente, e eles só lutam pra aumentar o salário deles. No do STF, o STF pediu aumento de 18%, um salário de 39 mil pra ir pra 46 mil. E o pobre, que ganha 1.212, que tá pedindo pelo menos pra 2 mil reais, não chega o salário. É 10% no máximo que querem dar, de acordo com a inflação, uma inflação que não é o real do produto de cesta básica. É a inflação média geral, que já tá errado, na minha opinião. Então, a gente vê essas matérias e deixa a gente revoltado, porque a gente vê que eles não estão preocupados com o povo. E por isso que o Brasil está ficando pobre. Ele é um país rico, porque cobra muito imposto, é um dos países que mais cobram imposto no mundo, mas não vota pro povo. A gente tem uma saúde péssima, a gente tem uma segurança péssima, a gente tem uma legislação péssima. Muita coisa não funciona. E o salário mínimo, péssimo. O Brasil ficou em segundo lugar de pior salário do mundo, comparado aos países, só perdeu com a Venezuela. Então, a gente vai vendo isso e é o motivo da gente continuar a cobrar os políticos por essa mudança na política da valorização do salário mínimo. Se não, atender, se só afundar, 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 daqui a pouco as pessoas estão morrendo de fome. Pessoas que eram consideradas classe média já estão considerando classe C, classe B, classe E, porque o salário vai só desvalorizando. Absurdo. Em 94, quando entrou o Plano Real, pagava imposto de renda quem ganhava oito salários mínimos. Hoje, quem ganha um salário mínimo e meio já paga imposto de renda, porque é 900 reais acima da tabela, porque não é atualizada. Então, o salário vai desvalorizando, a inflação vai aumentando, o salário não acompanha, aí vai fazendo assim, ó. Aí a tabela de imposto de renda não atualiza, aí o salário vai ficando lá embaixo, não tem mais condições. Daqui a pouco o Brasil realmente vai ficar igual a esses países que estão afundando, por causa da inflação. Porque o governo não está tratando o que tem que tratar, que é o salário do povo. E dando condições aos empreendedores. O empreendedor no Brasil paga muito imposto, então muita coisa precisa mudar, né, pra que o Brasil possa crescer de fato, as pessoas possam empreender, as pessoas possam ganhar um salário digno, de fato, pra sobreviver. Então, eu gosto de trazer esses conteúdos pra vocês pra mostrar a realidade do Brasil, porque tem gente que tá dormindo, não consegue enxergar. E ainda achar ruim quando a gente fala. Mas olha só a situação. Vocês podem falar a situação, porque a maioria dos beneficiários ganham um salário mínimo. Tá bom pra você ganhar esse salário? Tá bom pra você ver o político ganhando bem? E você mal, a sua família passando fome, seu filho pedindo algo que você não pode comprar? Então a gente tem que refletir e cobrar juntos uma mudança urgente. Agora, eu tenho uma segunda informação aqui pra trazer pra vocês, tá? Décimo terceiro salário. Por que que eu perguntei se vocês já usaram ou não o décimo terceiro? Tem uma notícia boa referente ao décimo terceiro salário, porque tem grupos que não receberam ainda o décimo terceiro. E quem não recebeu o décimo terceiro antecipado, seja por motivo de que você entrou depois da antecipação no benefício, ou porque você recebe BPC Loas e você não tem, existe a possibilidade de você receber agora no final do ano um décimo terceiro. Todo mundo que recebe benefício previdenciário, aposentadoria, pensão, que foi aposentado, né, depois de junho, depois do pagamento do décimo terceiro salário, você vai receber o seu décimo terceiro proporcional agora no final do ano. Já foi confirmado pela Previdência Social. Uma segunda notícia, BPC Loas tem uma notícia boa pra vocês. Existe uma possibilidade do BPC Loas ter um décimo terceiro salário nesse ano. É isso mesmo. E sabe por que que ainda pode acontecer, pessoal? Porque existe o projeto de lei, que é de número 6394, ele foi proposto ainda em 94, pelo senador Ciro Nogueira. Ele estabelece o pagamento do décimo terceiro salário para quem recebe BPC Loas, ou seja, o benefício de prestação continuada. Assim, os beneficiários, se for pago um décimo terceiro no mês de dezembro, pode receber até R$ 2.424,00. Já que seu salário do mês é R$ 1.212,00, uma parcela extra, que seria um abono natalino, seria mais R$ 1.212,00. E isso daí que parecia ser longe de acontecer, ele pode acontecer de forma temporária ao invés de ser permanente. Isso porque o governo, segundo informações aqui que eu recebi por trás dos bastidores, estuda liberar um valor de um décimo terceiro para quem recebe Auxílio Brasil. Por que fazer isso? Porque lembra que o governo está pagando o Auxílio em dobro referente a julho para caminhoneiro e para taxista? Só a galera do Auxílio Brasil não recebeu em dobro. Por quê? Porque o valor de julho não foi ainda pago aos beneficiários. E segundo informações que estão vindo de alguns deputados, eles estão articulando por trás dos bastidores que esse valor que sobrou em julho, eles possam pagar como um décimo terceiro no final desse ano. E existe deputados que estão cobrando e articulando dentro do Congresso para incluir o BPC Loas, um décimo terceiro, nem que seja temporário por ser um ano emergencial, já que o governo liberou empréstimo consignado para o BPC. Liberou empréstimo consignado para quem é o representante legal, o tutor ou o curador. Então a gente percebe que possa ser, é uma possibilidade, não é oficial ainda, tá? É um estudo, é uma articulação, é uma discussão que está ocorrendo por trás dos bastidores, ninguém oficializou isso ainda, que possa ser que nesse ano ainda de 2022, quem recebe BPC do INSS possa receber um décimo terceiro. Então a gente vai acompanhar muito perto, vamos cobrar, porque isso vai ser uma grande vitória a esses beneficiários que recebe só um salário mínimo, né? Não tem direito à pensão por morte, porque o BPC não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, por mais que ele seja pago pelo INSS, ele é um benefício social. E aí ele não tem, ele não existe contribuição, mas também não prevê pensão por morte, não dá direito a décimo terceiro e nenhum outro benefício extra, como o pessoal que é aposentado e pensionista. Mas a gente vai ficar de olho e aí eu vou estar trazendo para vocês. Mas é uma excelente notícia, é bom a gente ficar de olho e continuar cobrando o político para isso acontecer. O projeto já existe. Será que eles vão ter realmente essa sensibilidade de ajudar o BPC Loas? A gente vai descobrir. E aproveitando que a gente está falando de BPC Loas, eu quero falar com você, já que o governo liberou o empréstimo, tem muita gente caindo em golpe. E por isso a gente criou uma central de atendimento também, exclusiva para a BPC. Eu vou deixar o link no primeiro comentário, por quê? Como nós, o Alô NSS, agora também é correspondente bancário, ou seja, é autorizado pelo Banco Central, certificado pela Febraban, para poder ofertar empréstimo consignado para vocês, a gente consegue intermediar esse atendimento entre você e o banco para simular entre os bancos qual é o que está com a melhor taxa, já coletar essas documentações, cadastrar no banco e pedir esse empréstimo para você, com segurança, pela internet. Então, você que é do BPC Loas, que eu vi que muitos estão caindo em golpe, muitos estão pagando. A pessoa fala que para liberar 15 mil reais para o BPC, a pessoa precisa pagar 3 mil reais, ou pagar 300 reais, eles estão cobrando taxa, e isso é proibido pelo Banco Central do Brasil. Se alguém está fazendo isso com vocês, denuncie no BACEN, é proibido, não pode cobrar para poder liberar empréstimo, porque você já paga os juros que tem que pagar, embutidos nas suas parcelas, nos descontos mensais em folha. Então, por isso, a gente está ajudando essa galera do BPC, porque para eles é novidade o empréstimo consignado. Quem é BPC Loas não podia fazer empréstimo, igual o aposentado, o pensionista. Começou a fazer agora em março. Então, se você é independente, você não possui representante legal, por quê? Mesmo que o INSS falou que o banco que decide se vai liberar ou não para o representante legal sem autorização judicial, ainda os bancos não se decidiram. Então, eu acredito que vai ser só em setembro. Por isso, agora, nesse momento, só quem é do BPC, que tem idade de 21 a 73 anos de idade, que não possui representante legal vinculado ao INSS, que é uma pessoa independente, alfabetizada, o RG possui sua assinatura, se você atende esses critérios, se você ainda não fez empréstimo e quer contratar um novo empréstimo, nós estamos dando esse suporte, esse atendimento e intermediando o seu atendimento aos bancos para conseguir ver qual é o banco que está ofertando melhor taxa, pegar as documentações certinho, para evitar que você caia em golpe, para você fazer com segurança. Então, a nossa equipe está aí para você, eu vou deixar o WhatsApp aqui, o link no primeiro comentário, somente para quem é BPC, tá bom? Porque muito aposentado pensionista acaba chamando, só que esse número aqui que eu vou deixar é só para BPC Loas. Tudo bem, pessoal? Agora, para ir para a próxima notícia, vou trazer mais uma informação para a gente encerrar o nosso boletim de hoje, que é sobre o 14º salário INSS. Pessoal, olha só que reviravolta o 14º salário, né? Eu trouxe para vocês, o deputado Ricardo Silva, quem não assistiu ontem, assista o vídeo, eu trouxe aqui sobre o Ricardo Silva, que apresentou um requerimento na Câmara dos Deputados, que requer a instalação imediata da Comissão Especial Temporária para analisar o Projeto Lei 4367-2020, que cria de forma excepcional para os anos de 2020 e 2021 um abono anual, que é um 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, na forma estabelecida em lei. Então, olha o que o deputado colocou no requerimento dele. Ele colocou, Senhor Presidente, que é a Câmara dos Deputados, o Artulira, né? Atendendo aos anseios de mais de 30 milhões de aposentados que sofrem com a crise econômica que o Brasil enfrenta desde o início da pandemia em 2020, principalmente em razão do aumento do preço dos produtos no comércio, requeiro a instalação imediata da Comissão Especial Temporária descrita na emenda desse documento, deputado Ricardo Silva, do PSB. E aí o deputado fez um vídeo, a gente trouxe, ele está em defesa do 14º, ele falou para a gente não desistir, porque ele está cobrando e a qualquer momento pode ser instalada essa comissão. Já está no Portal da Transparência publicada, inclusive no próprio site do Congresso, quando você entra lá e joga no Google PL 4367-2020, você vai ver a tramitação no site da Câmara, você rola para baixo, está lá a última opção, apresentado o requerimento. Agora a gente vai ver como que o Artulira vai reagir a essa pressão. Nós vamos acompanhar durante essa semana inteira, eu peço para você o seu apoio de nos ajudar a continuar cobrando os deputados, porque o 14º salário é difícil, mas não é impossível. E eu não quero que vocês pensem que é impossível, porque o governo disse não para vocês. O não a gente sempre teve, a gente está em busca do sim. Então não desista, o mundo é daqueles que não desistem, daqueles que têm coragem de prosseguir e insistir. Então nós estaremos insistindo por vocês, porque isso faz parte de uma luta e se a gente desistisse não seria uma luta. Luta não se desiste, a gente vai até ter o ganho. Então vamos levar vários não no caminho, mas a gente vai sempre em busca do sim. A gente não vai parar de lutar por você, tudo bem? Esse é o vídeo, compartilha, deixa o like, beijo grande e até a próxima.